Aleluia! Sábado agora, dia 18 de julho, venha participar deste grandioso Culto ao Ar Livre! Grandioso Culto ao Ar Livre, na Praça Jesuíno Ribeiro do Vale, a partir das 7 horas da noite. Venha se emocionar com os testemunhos de Felipe Porto, da cidade de Bauru, do tráfico para Deus, e da irmã Nelcia Amadeu, de Novo Horizonte, uma ex-atriz e ex-mis Araraquara, da fama para Jesus. Preletor convidado, Pastor Everaldo Silva, da cidade de Leme, São Paulo. Grandioso Culto ao Ar Livre, com o tema Lançando a Rede. É sábado agora, dia 18 de julho, a partir das 7 horas da noite. Lance a sua vida sobre Jesus. Venha, você e sua família são os nossos convidados para este grande Culto de Bençãos. Pelo poder de Deus. Aleluia! Sábado agora, dia 18 de julho, venha participar deste grandioso Culto ao Ar Livre! Grandioso Culto ao Ar Livre, na Praça Jesuíno Ribeiro do Vale, a partir das 7 horas da noite. Venha se emocionar com os testemunhos de Felipe Porto, da cidade de Bauru, do tráfico para Deus, e da irmã Nelcia Amadeu, de Novo Horizonte, uma ex-atriz e ex-mis Araraquara, da fama para Jesus. Preletor convidado, pastor Everaldo Silva, da cidade de Leme, São Paulo. Grandioso Culto ao Ar Livre, com o tema Lançando a Rede. É sábado agora, dia 18 de julho, a partir das 7 horas da noite. Lance a sua vida sobre Jesus. Venha! Você e sua família são os nossos convidados para este grande Culto de Bençãos. Pelo poder de Deus.